Deu certo aí, Valdirão? Deu certinho. Top de linha. Graças a Deus. Eu consegui marcar um pessoal aqui, eu vi que o senhor sumiu da live aí. Não, rapaz. Fui compartilhar também e acabei saindo aí. Deu certo. Eu compartilhei com o pessoal aqui. Vou esperar o pessoal ir dando uma entrada aí, rapaz. O pessoal ficou meio na expectativa aí, deu pra conhecer o pastor Marcio Sogério, muita gente. É bom. Glória a Deus. É bom fazer esses podcasts assim, entendeu? Aí a gente faz no Facebook, joga no Instagram, joga no YouTube, aí eu faço uns cortes. Isso. Inclusive, como a gente tá fazendo essa live assim, a gente marcou muito em cima da hora. Então, pastor, eu não separei num texto assim adequado pra gente tratar. Mas a gente vai conversar um pouco aqui. Aquilo que o senhor puder impor aí pra gente ir pegando a visão do senhor aí. É bom que o senhor sabe que com o senhor nós aprendemos bastante, né? Então, uma das coisas que tem muito tocado no meu coração é família, irmão. Família. Família. Isso aí é importante. porque tudo que Deus... Eu acredito assim, que tudo que Deus vai fazer numa cidade passa pela família. Com certeza. É a célula lá mata, né? É o primeiro degrau da sociedade. E eu queria perguntar pra você assim, qual o seu pensamento, assim, a sua ideia com relação à família, pra gente estar falando com o pessoal aí, filhos, como é que tá aí a cidade vitindo em relação a isso? Qual é a visão que você tem assim de cidade, nação? Qual é a expectativa que você tem pros próximos anos? Queria ouvir de você pra gente bater num papo aí. Isso aí. É... A gente... Graças a Deus a gente tem passado por alguns lugares. Deus tem permitido, né? A gente... Primeiro a gente veio do Pernambuco, né? A gente veio do Pernambuco e a gente vem passando de cidades lá pra cá. É... E eu percebo que em cada cidade que você passa, em cada cidade que você conhece, você tem uma experiência nova quando se desrespeita a família, né? Quando se desrespeita a família. A gente passou na cidade que tá batendo, a gente via de uma forma, a gente passou esse período na cidade de Acanga, a gente viu que é outra forma. Samuel Barbosa já está conosco aí. Deus abençoe, irmão Samuel. Seja bem-vindo na nossa live aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a tua família. Então, pastor, a gente percebe... só parte dos olhos não tá saindo. Quer passar um pouquinho? Isso, tá melhorando. Então, pastor, a gente vê essa diferença em cada lugar que você passa, até porque isso é normal, né? Porque nem toda cidade, nem todo lugar que possamos dizer assim, vai ser a mesma coisa. Então, tem um lugar que tem as suas dificuldades, tem um lugar que tem mais as suas legalias, tem outro lugar que tem mais as suas... modernidade, essas coisas, enfim. Então, você vai aprendendo. É que nem eu falei, senhor, a gente passou no Tabatinho e a gente viu uma necessidade. A gente foi pra cidade de Acanga, a gente viu que é outra necessidade a respeito de família. A gente está aqui em Bitinga, a gente já vê também que é a carência, a necessidade, né? das famílias estarem juntas, estarem realmente reunidas, né? Porque é Bíblia, né? A própria palavra de Deus diz que a família é o alicerce, né? Então, começa pela família. Então, a gente tem que aprender a ter essa valorização a respeito da família. Então, quando nós priorizamos a família que é o que Deus tem se preocupado e se preocupa até hoje, né? Porque sem a família não tem crescimento. Pra existir crescimento precisa da família. Então, a gente vem aprendendo umas coisas aí que Deus, na verdade, Ele mostra, Ele traz até a pessoa. Então, a gente vem aprendendo com isso. E hoje, né? A gente ir olhando espiritualmente a carência da família. Falando espiritualmente aqui, né? Falando de pessoas lá fora, falando de pessoas falando espiritualmente. A carência é muito grande, pastor. Né? Por exemplo, às vezes você chega em famílias, né? Que muitas das vezes você trocando ideia ali, conversando e levando assunto, enfim. Você vê que o quanto a família ela vem sofrendo nesses últimos tempos. né? E é uma coisa que muitas pessoas falam que o inimigo está destruindo, o inimigo está acabando, o inimigo está fazendo isso. Mas se a gente observar, se a gente observar, o próprio ser humano, a própria pessoa, às vezes ela abre esse espaço, ela dá essa oportunidade. não dizendo aqui que o inimigo não está, o inimigo a Bíblia fala que ele está sempre a destruir mesmo. Isso é o ponto principal dele, se ele puder destruir todas as famílias, ele vai destruir, só que ele não tem poder para isso. Então, a gente tem que se preocupar, e a nossa preocupação é orar por família. Eu trouxe uma mensagem ontem, inclusive, na live aí eu falei, que Deus estava restaurando famílias, Deus ia restaurar famílias. A gente conhece muitas pessoas, muitas famílias que têm se distanciado, sabe? Muitas famílias que um está para um lado, o outro está para o outro, o outro está distante, outros não se falam, outros... Então, isso é importante. Então, eu quero ver também a visão do senhor sobre esse assunto aí que o senhor propôs. eu... Uma das coisas que a gente precisa estar despertando é... Eu gosto do outro Salmo 128. Sim. Lá diz que bem-aventurado o varão que anda nos caminhos do senhor comerá do trabalho de suas mãos. E lá é... É um conselho para um jovem que está indo casar e diz tudo no verbo futuro. Diz que a sua esposa será como Oliveira no interior da casa e seus filhos será como Oliveira, a esposa como videira e aí os filhos como Oliveira no interior da mesa. Então, o que eu acredito? Tudo, tudo vai partir da paternidade, do homem. Porque Deus, quando ele coloca o homem como cabeça, o que ele está acontecendo? Se você inverte os papéis, vai ter uma uma desfuncionalidade. Um exemplo, se a mulher começar a fazer a função do homem, esse homem, ele não vai conseguir exercer a sua masculinidade, ser o leão dessa tribo, ele não vai conseguir ser o macho. O que é que vai acontecer? Vai treinar essa masculinidade dele, ele vai ficar imasculado, essa mulher vai ficar uma mulher viril, os filhos vão ver essa cena de uma mulher viril e de um homem imasculado. Então, na cabeça deles é a mulher que faz tudo. Aí, quando essa criança, esse menino vê que essa mãe faz tudo, que ele casa, ele cruza o braço e fala, na minha casa era a minha mãe que fazia tudo. Então, a minha esposa vai fazer tudo. Mas, quando ele vê que o pai é o camarada, é o caçador, é o que traz a provisão e a proteção, porque o homem, o senhor lá não é defesa, assim, o homem é como protetor e provedor. Então, quando a mulher se sente protegida e ela é provida nas suas necessidades, ela vai ser submissa a esse homem, porque a gente tem que pegar lá na origem. O que aconteceu na origem? Olha o que o diabo fez quando o diabo falou assim para a Eva, Eva, o dia que você comer do fruto, você será. Está chegando no futuro. O que Eva tinha? Isso. Eva tinha uma fome de identidade, porque se ela não tem fome de identidade, ela vai dizer, não, eu não serei, eu já sou. Porque ela já era ser minha. Pode ir falando, o pessoal que vai entrando aqui, não está aparecendo para mim não, mas aí você vai falando. Irmão, o Dejaí está entrando conosco, Deus abençoe. O Dejaí, varão de Deus, aleluia. Dejaí, manto, marca uma live para você também, Dejaí. Vai bater um passo. Dejaí é bença pura, isso aí é o de Deus. Meu Deus do céu, é fogo puro, tocha viva. Então, olha o que aconteceu, ela tinha fome de identidade, no Éden, porque o diabo falou assim, o dia que você comer, se será. Então, se será, ela não sabe quem é. Observa aqui no deserto, quando o diabo falou assim, se tu és filho de Deus, o Jesus tinha fome de comida, mas não tinha fome de identidade, porque ele ouviu de Deus, ele ouviu de Deus, tu és o meu filho amado. Então, na identidade, ele estava alimentado. Aí o diabo fez, se tu és filho de Deus, ele já sabia, tipo assim, opa, eu sou, não tem se tu és, não vai botar dúvida. Eva não tinha certeza, o dia que você comece, você será semelhante a Deus. Eva tinha que falar assim, eu já sou semelhante a Deus, eu não serei, Deus já me fez mais semelhança dele, mas ela tinha fome de identidade. Por isso que toda pessoa que tem fome de identidade, ela cai facilmente numa tentação. E olha o que acontece, o homem, mas provei e protegia a mulher. Então, provei o alimento. Então, Eva tinha que fazer, Adão trazia o alimento para Eva. Quando inverteu o papel, o que é que foi Adão que alimentou Eva ou Eva que alimentou Adão? Eva alimentou. O papel ficou invertido. Isso. Então, Adão tinha que alimentar Eva. Aí Eva vem, e vem prover. O que acontece na sociedade de hoje? as mulheres estão alimentando os homens. Agora, a pergunta é, qual é o fruto que as mulheres estão dando para os seus maridos? Está alimentando eles ou está matando eles? Porque o fruto de Eva matou Adão. Invenção de valores, né, pastor? Em vez do homem ter o domínio, hoje as mulheres estão se tornando a dominadora, né? E detalhe, quando a Bíblia fala de cabeça, lá no original, cabeça que é falha. Cabeça não é de cima para baixo. É o que morre primeiro. Porque como é o cabeça, é o que morre primeiro, é o que vai na frente, que é falha, que protege, que cuida, que zela, que provee. Por isso que ele é cabeça. Cabeça que não é o que manda. Cabeça que é o que... É que nem Jesus fez. Jesus era o cabeça por quê? Ele se entregou primeiro. Ele morreu primeiro. Ele protegeu primeiro. Ele proveu primeiro. Então, o que é que está faltando? Nós temos muitos meninos brincando de casamento. E aí, essas mulheres, que a mulher, se você deixar na mão dela, ela faz e faz muito bem. Ela faz e faz muito bem. Só que acontece, ela, em vez dela enxergar nesse marido um homem, ela está enxergando um filho mais velho, porque ele quer ser cuidado por essa mulher, sendo que ele foi chamado para cuidar dela e proteger ela. Realidade. É isso que a sociedade está implantando, está sendo um engendramento e aí está o empoderamento feminista, onde colocando a mulher de igual. Ó, a mulher, ela já foi colocada no nível acima do homem, porque ela é a coroa. Só que quando a mulher quer ser igual ao homem, ela se rebaixa. Sim. Elas não entenderam que esse movimento, em vez de torná-las mais fortes, ela era mais fraca, porque elas são frágeis, mas não são fracas. frágil para ser protegida. Só que essa diminuição dela, que nem um homem, ela vai gastar uma energia que não é para ela gastar. Quer ver uma coisa? A mulher mais bem-aventurada que pisou na terra, sabe qual era o ministério dela? Ser mãe, que foi a mãe de Jesus. Ser mãe. E ela cumpriu o bem-feito. O ministério de Maria era ser mãe de Jesus, e ela cumpriu o bem-feito. A mulher mais bem-aventurada que pisou na terra, o ministério dela era ser mãe de Jesus. E esse papel foi feito para ela, né? Porque eu penso assim, imagina se Maria fosse uma mãe brasileira, Varão. Nós estávamos todos no inferno. Imagina se você vê seu filho apanhando, seu filho justo, que nunca cometeu pecado, que nunca tem mal a ninguém, apanhando e tomando chicotada. Você quer pôr nas costas, dar uma plancada no soldado e levar. Maria não. É verdade. Porque ali era um propósito de Deus para a salvação da humanidade. E detalhe, é tão sério isso, que se não houvesse, se não fosse necessário a presença do Pai, Deus não tinha permitido Jesus ter Pai na terra. Você vê, é verdade, a gente chama Maria mãe solteira. Mas Deus falou, ele precisa da figura do Pai. Mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, precisava da figura paterna do Pai. Nós estamos vivendo uma ausência da figura paterna. Se você ir no presídio e tiver 800 presos lá, você vai encontrar lá umas 600, 700 mães, as que não estiverem lá, ou porque estão mortas, ou porque moram em outro estado, ou porque não tem condição nenhuma de ir. Agora, vai lá procurar Pai, que você acha. Mãe não mede distância, né, Varão? Mãe não mede distância. O esforço da mãe é impressionante a esse respeito aí. Quando se fala de uma preocupação no filho, é coisa tremenda. Eu tive, eu tenho minha mãe até hoje, graças a Deus, e a gente percebeu o sofrimento que ela passou quando o meu irmão caiu justamente num dos presídios lá. Então, você vê o sofrimento e a mãe tem essa preocupação. Ou seja, hoje você pensa assim, mas quem cai lá dentro, quem cai lá dentro, ele só enxerga a situação depois que ele está lá. Ele só enxerga a situação depois que ele está lá. Então, infelizmente, o que tem acontecido com muitos foi o que aconteceu com o meu irmão que hoje não vive mais, aprove Deus aí ter chamado aí. Então, a gente percebe. A minha mãe, ela não me diz de distância de estar lá. A preocupação da mãe para com o filho. é o pai não. O pai é mais bruto, é mais ignorante, é mais... Então, o pai não tem tanta essa preocupação. Já a mãe não. A mãe é mais sensível. A mãe ela é mais próxima. A mãe ela quer estar mais presente. Isso é uma realidade. a gente não precisa ir longe para ver. A gente tem esposa dentro de casa, a gente vê isso no dia a dia. A preocupação da mãe ela dobra muito mais que a do próprio pai. O pastor Genilso é abençoado. Eu lembro da sua... O pastor Genilso é lá da minha terra, rapaz. Morava lá no... Eu acho que ele está morando em São Paulo. Que bênção. A gente jogava bola junto. Jogava bola junto. Eu não era cristão nem ele. Olha, pensa no camarada que jogava bola bem. Era tipo um Denilso. Era futebol tipo o Denilso. Dava gosto de ver o pastor Genilso. Hoje ele é pastor, né? Muito usado por Deus. Pensa por. Você é bem-vindo aí, meu querido. Você é bem-vindo. Marcar um... Bater um papo nós dois aí um dia aí para a gente bater um papo para lembrar aí os tempos lá. Ouvir seu testemunho aí de conversão, pastor Genilso. Tenho interesse aí da gente estar batendo um papo aí o dia que o senhor puder aí. Aí vou mandar o meu WhatsApp aí para o senhor para a gente estar conversando. Você é bem-vindo aí. Prazer, pastor Genilso. Seja bem-vindo. Você também aí. Desabençoe. Então, o que a gente precisa? Eu acredito, pastor Danilo, que a gente precisa, na realidade, nós precisamos gerar interesse. Gerar interesse. Que interesse? Nós precisamos colocar dentro dos nossos filhos o interesse por Jesus. Mas só tem uma maneira. Se a gente não for apaixonado por Jesus, não tem como eles serem. Não tem possibilidade. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer filhos apaixonados por Jesus? Todos os pais querem. Só que qual é o pai, qual é a mãe que são apaixonados por Jesus? É, isso é verdade. É a realidade. Se os meus filhos não me veem lendo Bíblia, eles não vão querer ler. Se eles não me flagrarem orando, eles não vão querer orar. Se eles não veem que o pai dele jejua, porque Jó, Jó tinha dez filhos e toda vez que Jó levantava o altar para os seus filhos, já vem falar lá em Jó 1, que ele acordava de madrugada e levantava o altar para os seus filhos e mandava uma oferta dizendo assim, hoje eu levantei o altar para você. Hoje eu jejuei para você. Hoje eu orei. Os filhos de Jó sabiam que tinham um pai sacerdote. A casa de Jó era sacerdotal. Irmão Israel, Deus abençoe, irmão Israel. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer tê-lo conosco aqui. Em nome de Jesus. Pode continuar. Nós precisamos de pais e mães que queimem na presença de Deus. O que está acontecendo? Nós estamos vendo uma geração que as pessoas estão assim, só colocando a culpa aí nos outros. Isso. Aí fala assim, ah, os crentes de hoje é frio, o dia antigamente era quente. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos fazer o seguinte, falar mal do pecador não me torna santo. Falar mal do injusto não me torna justo. É gratuito. A gente fica perdendo tempo falando e não fazendo. E não fazendo. O que que acontece? A melhor maneira de denunciar um prédio torto é construir um prédio certo do lado do torto. E quem passar vai ver o prédio certo e vai ver o prédio torto. Só que a gente está falando do prédio torto não tem um certo. então nós precisamos construir. Bem-vindo aí um bem-vindo aí para o irmão Gessé irmã Geane aí, ó está conosco também Deus abençoe Gessé Deus é na toa Glória a Deus sejam bem-vindos aí nós precisamos pessoas que construam algo para a próxima geração porque que está acontecendo? Nós estamos buscando a Deus por ter pelo nosso eu pelo nosso ego e Jesus não veio salvar eu ele veio matar eu para salvar nós todo o cristianismo gira em torno do nós você não vai ver o cristianismo girar em torno do individual mas em torno do coletivo então Jesus não veio salvar eu ele veio matar eu o eu atrapalha veio matar eu para salvar nós porque na oração do pai o pai não é meu o pai é nosso o pão é nosso o pecado é nosso o reino é nosso que eles nos confiou o reino só que a gente está fazendo nós estamos buscando pensando em nós em mim mesmo tipo assim aí alguém me maltratou aí eu digo mas por que você parou? ah porque alguém me maltratou mas porque Deus seja bem-vindo seja bem-vindo aí Deus abençoe ah eu quero ir numa igreja que me sinta bem aí eu falo assim não quer se sentir bem? você vai no par vai no circo vai no shopping vai no cinema igreja é lugar de você ser treinado igreja é lugar onde você é desafiado a crescer igreja é o quartel general de Deus na terra onde você vai ser lapidado não com seda porque seda você limpa vidro você vai ser lapidado com diamante porque só diamante lapida diamante então ponto importante muito importante eu costumo dizer sempre tá o Júlio Brito tá conosco aqui também ó Deus abençoe Júlio o nosso irmão Júlio rapaz quanto tempo hein que turma graças a Deus eu costumo eu costumo dizer sempre o seguinte hoje hoje a gente é do jeito que a gente é graças a Deus ó tá na live aí tá o nosso irmão Dael tá o nosso irmão Israel aí é natural nossa lá do Pernambuco e foi a partir desses meninos aí que a gente teve é um início é na caminhada do Evangelho então é sempre é desde o primeiro momento até agora a gente vem aprendendo e uma das coisas que a gente vem aprendendo a irmã Daiane você lembra da irmã Daiane? graças a Deus a irmã Daiane do Márcio do irmão Márcio tá morando em Pernambuco em Bitinga viu tá morando aqui em Bitinga tá morando em Bitinga aí ó saiu daqui de Acanga aqui pra ir tomar posse de Bitinga então aí graças a Deus Deus enviou reforço pra vocês aí eita glória então pastor e a gente a gente assim a gente sempre eu sempre falo assim graças a Deus pelo que a gente aprendeu e vem aprendendo porque você quer ver é sempre quando vocês falavam pra nós assim ah vocês vão pair a canga ah vocês vão pair a canga sabe e a palavra que vocês falavam pra nós era o seguinte ó que a gente em Tabatinga a gente vive lá e vocês sempre falavam ó lá vocês estão passando pelo curso né uma preparação aqui em Agan vocês vão passar pela faculdade então a gente aprende rapaz com esses momentos de ensino tanto que a gente teve contigo nesse momento que a gente se conheceu a gente te admira muito por causa disso aí porque você é um cara muito estudado um estudador ler livro ler um monte de livro aí então você tem muito coisa a se passar então a gente vem aprendendo e isso que nós vem aprendendo é é saber é que nós temos que ser responsável pela nossa ação ou seja quando eu pego vou passando a culpa pros outros né em vez de eu me assumir dizer não é eu que tô errado não é eu que não posso fazer é eu que então a gente tem que se assumir o que aconteceu no jardim do Éden lá né Adão jogou a culpa pra Eva Eva jogou a culpa pra Serpente assim foi né um jogando a culpa pro outro então nenhum tem o caráter de dizer assim eu vou me assumir né eu vou se assumir o erro foi meu né é eu que 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 estou sendo erroneo aqui ninguém fala isso as pessoas elas aprenderam apontar né ah por que você fez isso ah por que você fez isso e não é isso que a Bíblia nos ensina não é isso que a Palavra de Deus nos ensina ensina totalmente diferente daquilo que a gente vem fazendo hoje não jogando pro outro não culpando o outro não é julgando o pecado do outro né até porque é o julgamento tá aqui é Deus é a Bíblia então não cabe ao ser humano querer julgar o pecado querer ajudar o caráter da pessoa enfim e você falou aí outra coisa se você olhar lá o Gênesis começa com um casal no jardim né mas se você olhar ele termina com um caixão olha que coisa termina com um caixão um caixão no Egito isso é muito sério começou num paraíso e terminou no caixão então se Adão se a gente pudesse perguntar pra Adão qual conselho você nos dá ele ia dizer assim eu poderia ter dito não pra Eva eu poderia ter impedido Eva de ter um diálogo com a serpente se eu pudesse pedir um conselho pra Eva ela ia dizer assim não pare como eu parei no lugar errado não fale como eu falei com a pessoa errada e não coma como eu comi aquilo que Deus disse que ia me matar não faça o que eu fiz no momento errado então felizmente então é isso que muita gente tá fazendo nós podemos olhar pra eles porque assim e aprender Eva nos ensina Adão nos ensina a serpente nos ensina isso tudo aquilo ali vai nos ensinando porque o sábio o Salom fala que a caminhos parece que são bons mas o final dele é morte é com certeza então o que nós precisamos fazer eu costumo falar assim todo jardim tem uma serpente às vezes eu tô num ambiente com meus filhos eu falo a serpente entrou onde? eu falei eu já vi vamos sair daqui alguém fala assim você não confia em mim? eu digo confio eu não confio na serpente que tá no jardim se Adão não entra ah mas porque é homem de Deus não, não, não tá no jardim tem uma serpente não deixe conselho que Adão daria não deixe a sua esposa bater papo com a serpente não deixe o seu filho bater papo com a serpente é por isso que Jesus diz assim pra Jesus tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer por que que Jesus precisava ouvir aquela frase tu és o meu filho amado porque ele estava indo pra um deserto e aí enfrentar uma serpente chamada Satanás então quando você ele ia pro deserto mas ele ia estar alimentado eu sou o amado quando alguém fala assim nossa ele ia dizer na minha casa eu sou o amado quando as drogas viessem ele ia dizer na minha casa eu sou o amado quando a prostituição viesse ele ia dizer na minha casa eu sou o amado quando uma mulher viesse ele ia dizer na minha casa eu sou o amado quando um homem viesse a mulher ia dizer na minha casa eu sou o amado porque a alma farta ela pisa pavos de mel mas a alma faminta até o amargo e doce isso é verdade eu acho tem um versículo que eu acho até bonito rapaz acho que é Romanos capítulo 8 versículo 28 todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus então hoje eu faço uma pergunta para mim mesmo sabe, a pergunta que eu faço para mim mesmo todos os dias sem cessar isso aí será que eu estou entregando até mesmo para a minha família o mesmo amor que Deus entregou por mim será que eu estou entregando de uma forma que eu demonstre para a minha família para o meu esposo para a minha filha para os meus irmãos para os que estão à minha volta será que eu estou demonstrando esse amor para com eles ou eu estou colocando neles um sabor de 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 distância estou colocando neles um sabor de que de que eles possam pensar mas meu pai não me ama minha mãe não me ama minha esposa não me ama meus filhos não me ama né então que isso possa ficar claro para o nosso dia de hoje o senhor colocou um assunto muito importante para a gente tratar hoje aqui que isso possa ficar muito claro né nós como pais né a nossa esposa como mães a gente tem que pôr na cabeça de nossos filhos aquilo que o senhor falou no início né a gente tem que mostrar para eles a paixão o amor que nós temos por Cristo nós temos que ser apaixonados o amor é sem explicação para o nosso Deus nós temos que passar isso e como nós sempre falamos né nós pregamos e falamos que está vindo uma próxima geração e essa geração tem que estar preparada para isso às vezes eu não vou estar aqui o senhor não vai estar aqui né e alguém que passou por algumas experiências não vai estar e essa geração ela tem que estar pronta tem que estar preparada ela tem que saber o que é amor ela tem que saber o que é amar Cristo tem que saber o que é amar o próximo tem que saber amar as pessoas isso se inicia de nós que somos pais né se inicia de nós que somos pais um assunto bem bacana que o senhor colocou aí sabe muita gente até tem tem medo de tratar porque né mas é uma coisa séria que nós estamos vivendo no dia de hoje mas uma coisa importante nós temos que abrir a mente das pessoas nós temos que colocar isso quem somos nós para implantar né isso né mas a semente a gente planta a gente a gente joga a semente e a Bíblia fala que quem dá o crescimento é Deus quem rega é Deus então a gente precisa impor isso para que as pessoas entendam gente primeiramente temos que mostrar para os nossos filhos que nós amamos a Deus né que o amor único né e passar para eles que esse amor que nós temos né não se compara o que ele já teve por nós né o papel dele que ele fez foi de amar e a cruz entregar a cruz e hoje nós estamos aqui e se nós não tivermos a gratidão de passar para nossos filhos para a próxima geração infelizmente futuramente a gente vai ter uma geração aí posso dizer assim um pouco meio que sem amor o que já acontece né o que está acontecendo no nosso Brasil no nosso mundo hoje aí é coisa incrível mas Deus tem um conflito aí em suas mãos o pastor Hernande Dias Lopes ele diz algo interessante ele fala assim que a igreja brasileira ela tem quilômetro de extensão mas ela tem centímetros de profundidade nós precisamos de profundidade Geilson Pereira Deus te abençoe Geilson Ediane minha cunhada está conosco Deus te abençoe Ediane que seja bem-vinda aí juntamente conosco na nossa live o que acontece precisamos de profundidade o que que está acontecendo precisamos de profundidade nós precisamos respeitar as diferenças por quê porque nós não podemos querer que todo mundo seja igual nós não podemos não podemos querer ter uma congregação só de orelha ou só de nariz ou só de boca ou só de olho não a boca fala mas ela não vê precisa do olho o nariz cheira mas ele não ouve precisa do ouvido a gente quer que todo mundo seja igual isso não é corpo corpo é o ajuntamento de pessoas diferentes andando no mesmo propósito isso o que que tem acabado com a gente eu preciso saber que você carrega coisas que eu não carrego e que eu carrego coisas que você carrega você não carrega que o que o Júlio Brito carrega algo que eu não tenho e que ele gêne carrega algo que você não tem mas quando a gente se ajunta forma o todo quer ver uma coisa da hora na Santa Ceia cada um pega um pedaço do pão que simboliza Cristo então eu pego um pedaço eu tenho uma revelação de quem é Cristo você tem uma mas quando a junta o todo fica um só pão tem a revelação plena e completa mas somos o ajuntamento dos diferentes não dos iguais então o que acontece o que acontece com a gente quando a congregação dos olhos que são a visão quer enxergar a boca não aceita aí separa aí daqui a pouco não aceita o ouvido aí separa e abre a congregação dos ouvidos o outro abre a congregação dos olhos o outro abre a congregação do nariz o outro abre a congregação da boca e não é isso não é corpo corpo é todo mundo junto andando na mesma direção e no mesmo propósito nós precisamos entender isso as diferenças são pra isso o que traz energia numa bateria não é duas polaridades mais e nem duas polaridades menos é um mais um outro menos junto traz a energia pra que qualquer máquina funcione ou com o rádio funcionar nós precisamos entender isso um carrega uma polaridade outro carrega outra mas quando se junta traz a energia de Deus traz o poder de Deus traz a glória de Deus família também é isso casamento são peças diferentes que nem quebra cabeça mas que se encaixam não são peças iguais é peça diferente que se encaixam cada filho é diferente do outro eu preciso entender isso eu preciso ter sensibilidade pra descobrir o chamado do filho pra saber o ministério do meu filho pra saber a linguagem de amor que ele carrega pra saber qual é a função que ele vai exercer no corpo se não eu vou tratar todo mundo igual achando que todo mundo é olho que todo mundo é ouvido não, não eu preciso saber que cada pessoa é diferente cada pessoa tem a sua velocidade de aprendizado tem gente que aprende mais rápido tem gente que aprende mais devagar mas eu preciso ter maturidade pra esperar os devagar e acelerar pra acompanhar o rápido isso cabe dos maduros Paulo fala vocês que são fortes suportem os fracos vocês que são maduros suportem os imaturos vocês que são espirituais suportem os carnais ensine treine vai dar trabalho claro que vai tudo que é de valor dá trabalho você não vai ver ninguém achar ouro lá no raso ouro vai ter que explodir pedra diamante vai ter que buscar grafeno bauxita mióbio vai ter que ir atrás nenhum tesouro tá na superfície os tesouros da terra Deus escondeu na terra mas o tesouro do céu Deus escondeu em vasos de barro pra que a glória da excelência seja dele verdade glória a Deus essa é a realidade pessoal que tá conosco aí você que tá conosco vai comentando aí cara eu não tô vendo os comentários você cancelou os comentários eu não tô vendo os comentários tá ali pessoal comentando curtindo aí dando um like compartilhando com alguém essa live aí com o pessoal que você aparece pra ti né é travou o meu aqui ó travou até o tempo deixa eu falar você que tá compartilhando ó uma dica pra você que tá aí compartilha com 5 pessoas porque 5 pessoas você é a média das 5 pessoas com quem você convive então ó vou dar uma tarefa pega 5 pessoas que você mais convive põe ela aí dá uma nota pra cada um deles e depois divide por 5 é a sua nota até o salário que eles ganham você descobrir divide por 5 vai dar o seu a inteligência divide por 5 dá a sua então se você quer que essa pessoa se você quer mudar a sua média ou você muda de amizade pega amizade com médias mais altas ou faz essa turma aí crescer o nível então manda essa live faz 5 pessoas que você mais ama que você mais gosta pra eles aumentarem pra sua média subir também vocês vão crescer junto tá conosco aí o Diego também que é meu irmão ali na cidade de Tabatinga ô Diego Deus abençoe querido cadê já dá o seu like aí Diego pessoal todos que estão aí da live aí que estão compartilhando com nós essa live aí vai enviando aí vai passando pras pessoas compartilhando deixa seu joinha aí tá que eu acredito que é algo edificante para a tua vida aí tá bom então às vezes vai e essa live eu vou depois eu vou fazer uma capa eu vou pular no canal no YouTube você que ainda não foi lá visitar nosso canal lá lá tem vários assuntos inclusive hoje eu ia colocar lá ô irmão Danilo eu fiz a capa mas não coloquei como a gente tinha marcado essa live eu ia colocar lá sobre como vencer a masturbação e a pornografia e os efeitos colaterais que causa na pessoa que tem destruído muita gente muito casamento legal muito bom tema aí muito bom então vai lá no canal depois se inscreve eu vou até escrever aqui o nome do canal em chamas para as nações para que você possa para que você possa entrar no canal em chamas para as nações eu vou querer ver você lá vocês que estão acompanhando aí deixa eu dar um recado para vocês acompanha lá o Marcos Rogério esse homem tem uma fonte para passar para vocês aí que é mistério só ele tem não tem no Google tá se você procurar no Google lá os mistérios que ele passa aí você não vai achar então se inscreva lá no canal dele no YouTube é uma benção o pastor Marcos Rogério conhecido nosso muito amigo né e a gente também fica impressionado com o conhecimento que temos aí o pastor Marcos Rogério então a gente sempre aprende um pouco com ele aqui a gente não tem muita coisa para passar mas aprendemos bastante meu Deus do céu meu Deus do céu tem sim ó e sabe uma coisa que eu gosto muito e eu tenho pedido para Deus tem uma passagem na Bíblia quando Deus pede Isaac para Abraão e o Senhor fala assim eu quero teu filho Isaac e ele ouviu Deus a maior arma de um profeta não é os lábios é o ouvido ele ouviu Deus e foi andando só que ele não deixou de ouvir Deus só que quando ele vai matar ele ouve Deus de novo não mate não faça tal coisa porque eu sei que tu temes a Deus pressão tem gente que no começo da caminhada começou ouvindo Deus e deixou de ouvir Deus e se perdeu na caminhada se Abraão não ouve Deus lá no monte ele ia matar a próxima geração tem gente que ouviu uma revelação lá atrás em 1910 parou de ouvir e achou que aquela revelação ela era absoluta e Deus não te dá o absoluto Deus não te dá fracionado para você continuar ouvindo se Deus te dê de uma vez só você para de ouvir inclusive o que acontece nos nossos dias atuais as pessoas deixaram de ouvir Deus deixaram de ouvir Deus quer ouvir uma pessoa que às vezes não tem nada para o crescimento dela eu falo sempre eu costumo ministrar as minhas ministrações eu falo sempre as pessoas estão frustradas de uma forma mas frustradas sabe um capricho mesmo porque a voz que era para ela ouvir ela não ouve né a voz de Deus que era para elas ouvir elas não ouvem a gente não ouve né então até nós acabamos passando por um processo de às vezes não ouvir a voz de Deus porque a Bíblia a Bíblia é uma coisa se você pegar para ler ela ela dá vários exemplos vários meios e um dos exemplos que a gente pode ter um contato e podemos ouvir Deus falar está lá na oração em Mateus né quando ele fala ó entra no teu quarto fecha tua porta ora teu pai que está em oculto né e ele vai te esclarecer então nós nós como igreja eu acho que nós deixamos a desejar um pouco isso não estamos ouvindo mais a voz de Deus estamos ouvindo outras vozes soar em nossos ouvidos esse é o erro que nós estamos cometendo hoje você sabia que são cinco vozes? deixa eu te falar cinco vozes a voz do seu cérebro e isso a voz de Deus a sua voz a voz de pessoas e a voz do diabo a voz de diabo você precisa saber Deus não fala no seu ouvido Deus fala no seu coração aí alguém vai falar assim mas o coração é enganoso tem 919 versículos na bíblia sobre o coração e se você vai se apegar só a esse que o coração é enganoso leia o versículo completo o coração é enganoso de quem não conhece a Deus de quem não tem o coração purificado o coração está cheio de raiva rancor ódio amargura culpa e condenação esse coração é enganoso mas o coração pode falar mas o senhor não é um tipo assim o que a gente está sofrendo hoje não é um erro é uma consequência de tudo isso o senhor está falando aí porque há tantas vozes há tantas vozes as vozes que falam na tua cabeça as vozes que estão sempre martelando né às vezes a voz é tão suave às vezes a voz é tão chamativa que as pessoas se confundem as pessoas se perdem então quando as pessoas veem aquela voz suave na cabeça as pessoas se deixam enganar se deixam se levar né porque hoje por exemplo quem quem vai parar quem vai parar para ouvir Danilo e Marcos Rogério se tem um Abelio Santana um Marcos Feliciano um Renan Lopes um Raico Carmelo um pastor Júnior Trovão né então é pessoas de grandes vozes né grandes vozes poderosas até então é para as pessoas verem um certo altitude um certo um certo estado um certo nome é o que acontece porque porque a gente está cheio de 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 pregadores é que enganam muitas pessoas voz enganosa as pessoas se dão a ouvir essas vozes as pessoas gostam de ouvir né as pessoas gostam de ter essa voz né e eu não falo e eu não falo e eu não falo nem essas vozes ô Danilo o que acontece ó você quer ver uma coisa olha a voz Leandro passou Leandro aí ó opa passou Leandro Henrique lá do Belém saudade esse homem faz tempo que eu não vejo ele também pregador esse é um guerreiro esse é um samurai vou evitar até ele falar vou evitar até ele falar muito agora que ele entrou na live aí rapaz esse é um leão esse aí é um tubarão quando Pedro fala assim para Jesus olha a voz Jesus falou que ia para a cruz Pedro falou assim Jesus tem dó de ti Deus não vai deixar eu também não vou deixar isso não vai acontecer ele fala que Pedro repreendeu Jesus olha que a pregação de Pedro foi boa não foi não é pregação má não não eu não vou deixar você sofrer eu não olha aí o que é que Jesus fala Jesus identificou a voz para trás de mim satanás então o que que Pedro falou que fez Jesus ver que era o diabo falando na boca de Pedro tem dó de ti ele tem dó de ti então Jesus tinha que ir para a cruz e ele falou quem quiser me seguir tome a sua cruz siga o que que a gente está estamos fazendo uma caminhada sem cruz e a gente canta o hino que a gente tem um hino que a gente pode cantar assim ó se eu amo a mensagem da cruz não é? sabe qual é a mensagem da cruz? perdão graça renúncia é a mensagem da cruz que a gente canta dizendo que é uma mensagem da cruz é a mensagem da cruz perdão ó só tem uma vez na bíblia de Deus retira o perdão só tem uma vez que Deus retira o perdão na parábola do credor incompassivo o senhor perdoou ele uma dívida de 10 bilhões e ele está cobrando um cego que está devendo 100 reais e está assim ó vou retirar o perdão de sua vida e vou mandar você ser preso e vou te entregar aos verdugos tipo assim há demônios e você não vai sair de lá até pagar o último centavo é a única passagem na bíblia que Deus retira o perdão é de alguém que foi perdoado e não consegue liberar perdão essa é a mensagem da cruz porque na cruz ele perdoou qual é a mensagem da cruz ele falou pai perdoa porque eles não sabem o que faz essa é a mensagem da cruz que a gente tanto canta que é um hino lindo e eu gosto de cantar só que só como poesia não vale só como canção não vale a mensagem da cruz é perdão é Deus nos perdoando através do seu filho amado Jesus Cristo essa é a mensagem da cruz meu Deus está falando para alguém nessa live aí irmão escuta aí irmão a mensagem aí fazer efeito na tua vida em nome de Jesus nós cremos o Dejaí 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 tem que entrar com nós qualquer hora dessa numa live rapaz Dejaí 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 é vaso benção pura pastor Marcos rapaz já estamos há quanto tempo de live que o meu está travado aqui oi está há quanto tempo aí no seu pastor nós já estamos deixa eu ver certinho aqui nós começou era 11 e 12 aproximadamente começou agora são meia noite e vai dar uma hora de live meu Deus céu então nós não vamos estender muito até porque acho que já tem muita gente aí que já está querendo dormir também mas não vai ter oportunidade pastor vamos fazer mais live dessa eu preciso aprender bastante eu fui no culto depois do culto tive que buscar um pessoal ali ainda vamos fazer um pouco mais cedo que entra mais gente tem bastante gente que gosta de acompanhar a gente então entra mais cedo o pessoal pega a nós para acompanhar a nossa então rapaz foi um prazer grande imenso estar com o ser aqui satisfação minha em breve teremos mais uma oportunidade para nós fazer mais live juntos aprender cara eu tiro o chapéu para você rapaz eu não posso nem falar muito posso nem falar eu gosto de ouvir rapaz tiro o chapéu sou um admirador seu aí porque rapaz você você tira tempo demais para estudar você estuda muito a palavra de Deus estuda muito livros e as vezes a gente é acometido com alguma preguiça e não quer se esforçar também mas eu me admiro sou um você sabe disso um grande Paulo nos pés e Gamaliel aprendendo sabe o que eu aprendi elogio você só cheira você só cheira mas não come com certeza é um provérbio acho que árabe você cheira mas não come não come você come você comer elogio é que nem um peixe visgando um anzol já era você cheira e manda a glória para Deus é um segredo ele tem um cheiro bom mas tem um gosto horrível então você manda para Deus só Deus gosta disso aí é um elogio mas é um elogio saudável eu sei eu sei é um elogio saudável porque só que ó a gente a gente esteve junto aí congregou um tempo acho dois anos mais ou menos junto aí a gente aprendeu bastante aprendemos juntos e você sabe que quem ensina aprende duas vezes aprende duas vezes quando você só ouve se assimila 15% anotou 80% ensinou 95% então isso é Deus nos obrigando a passar o conhecimento para alguém porque quando você ensina você aprende duas vezes verdade é verdade mas é isso aí faz uma oração por nós e por as pessoas que estão aí na live abençoe vamos orar sim já quero aí agradecer todo o pessoal que esteve conosco aí Deus abençoe não vou falar todos por nomes aqui que já passou bastante gente aí passou algumas saíram já mas que Deus abençoe todos aí que participaram conosco todos aqueles também que vão ver esse vídeo depois que vão por algum motivo ter um aproveito aí dessa live nossa que Deus abençoe a sua vida poderosamente nós vamos estar encerrando com oração aqui né e depois eu vou me despedir do nosso pastor querido Marcos Sojei tá bom vamos orar em nome de Jesus querido Deus e eterno Pai nós o Senhor e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede estar junto aqui através essa mídia através essa live Senhor conversando a respeito da tua palavra colocando alguns assuntos em dias estenda as tuas mãos Senhor seja conosco abençoe grandemente e o assunto de hoje aqui foi a respeito de famílias sentimos uma grande preocupação Senhor esse tema Pai estenda as tuas mãos abençoe grandemente a família estrutura a família Senhor rapaz eu venho aqui que o Senhor saiu fora da live de novo saiu sozinho rapaz acabei de orar orei pelo Senhor orei pela sua família orei pelos irmãos que estão nos assistindo nos ouvindo que Deus abençoe a sua vida tá bom amém eu sou grato eternamente grato também Deus continue te usando abençoando eu sei a irmã Erika e sua filha Eduarda tá poderosamente ministério vida vida financeira aí todas as áreas as doze áreas de sua vida sejam tocadas por Deus amém te fazer voar como as águias amém amém guerreiro você também